E aí amigos, vem aqui fazer mais um vídeo para vocês aqui, beleza? Antes disso a gente pede para vocês nos ajudar, não preciso muito de vocês, você se inscrever no canal, né? Se inscreva no canal, se inscreva no canal, então se dá aquele like, o like é bom que há mais pessoas para ver mais notificações da gente e o sininho mais, você vai, toda vez que eu colocar um vídeo aqui, né? No YouTube, você vai ter as notificações dos vídeos novos, beleza? Então o que eu vim trazer para vocês, eu comprei um chuveiro, uma ducha e eu quero mostrar para vocês esse segredinho aqui, beleza? É uma ducha, uma ducha Max Ducha, beleza? Beleza? Ela é 220, 5.500 watts. Você quer descobrir o disjuntor para a sua ducha, né? O disjuntor para você, eu coloco o disjuntor com segurança, você tem que dividir, né? 5.500, dividido por 220, você vai achar o seu disjuntor de 25 amperes, beleza? Divide aí na calculadora que você vai ver aí, beleza? E o fio, o fio é o 4 milímetros, né? Ele é o 4 milímetros para a gente poder, né? Fazer essa instalação aqui. Vou mostrar para vocês aqui, aqui, se vocês quiserem abrir uma imagem aí, Vamos ver aqui, aqui está a tabela, olha aqui, olha. A tabela está marcando aqui, olha. Nessa tabela aqui tem aqui, viu galera? Nessa tabela tem aqui, olha. O fio é o 4 milímetros, beleza? O fio é o 4 milímetros, ó, disjuntor 25 amperes, né? 25 amperes. E... É isso aí, beleza? Aqui, então, esse chuveirinho aqui, esse chuveirinho aqui, é uma belezura. É... É fácil instalar, beleza? Queria falar para você também sobre o redutor, né? Você que mora em casa baixa, não é preciso usar esse aqui, esse redutor. Esse aqui é só para quem mora em prédio, né? Porque as águas ficam muito altas, vem muita pressão. Aí coloca aqui para reduzir a pressão da água, beleza? É isso aí. Queria falar com vocês aqui, da ducha, né? É de 5.500 watts. Um ótimo, ótimo chuveiro, né? Muito bom. E... Ela é 3 de estação, né? É... É verão. Desligado é o inverno, né? Que é frio, né? Não. É verão, né? A fria e inverno, que é quente. É tipo mais quente como ele, né? Ter lá o couro aí, beleza? Se você gostou do vídeo aí, a gente agradece, né? Inscreva o canal, toque o sininho, dá aquele like. Eu queria dizer para vocês, quando o chuveiro, deixa eu ver que é 110, o fio, o fio de entrada lá para o chuveiro, tem que ser 10 milímetros, beleza? E o disjuntor, né? Do quadro lá para o seu juiz, é 50 ampere. Então, é 5.500 dividido por 110 ou 127, você vai achar o disjuntor para ele certinho, beleza? Então, a gente está feliz aí, de ter mandado essa dica para vocês aí. E até o próximo vídeo, se você quiser. Obrigado, galera. Eu vou mostrar para vocês o instalando lá, beleza? O que eu uso, né? O que eu uso para ligar aqui, beleza? Fica aí ligado no vídeo aí, que tem mais vídeo para vocês aí. E tchau. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, galera. Fui, fique com Deus amado. Tchau.